Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 109 e que episódio especial, tô tendo a honra e o privilégio de receber um tetracampeão mundial, nosso zagueirassa, inclusive meteu o gol naquela Copa, Márcio Santos. Mas antes de apresentar melhor o nosso convidado, aqueles pedidos básicos de sempre, pedi pra vocês deixarem o like no começo da resenha, que ajuda a gente bastante, compartilha, espalha pra geral, fala com o Tetra, tá ao vivo com a gente aqui. E você que ainda não segue as nossas outras redes sociais, dá essa moral, arroba Futebolaço Podcast, no TikTok a gente pegou 73 mil seguidores agora e no Instagram estamos com 15.400, então não segue a gente nas outras redes, dá essa moral e segue a gente lá. E essa resenha incrível acontece graças aos estúdios do Seu Pod, nós ficamos localizados aqui na Avenida das Américas, número 700, na Barra Ratijuca. Se você quiser gravar o seu podcast, esse é o local. Eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui, tanto o número de telefone deles, como também as redes sociais. E agora, sem mais delongas, uma salva de palmas para o Tetra, Márcio Santos. Tamo junto. Bom dia, né? Obrigado pelo convite, Diguinho. É, pô, eu tô feliz de estar aqui com vocês, eu adoro fazer esse tipo de participações, né? E quando surgiu o convite, eu não pensei duas vezes, né? Vim lá da Santa Catarina correndo, pra gente participar e bater um papo legal aí. Então, vambora, obrigado, cara. Que honra. Márcio, uma pergunta que eu faço de praxe pra todos os meus convidados é o porquê da escolha da profissão. Você podia ter sido torneiro mecânico, bombeiro, policial, advogado. Por que jogador de futebol? O que acontece, assim, o meu pai, ele jogava muito, né? Meu pai era atacante. Ele jogou na época, eu sou de São Paulo, capital, vamos conversar assim. E meu pai jogou, assim, era muito amigo do Rivelino na época, de solteiro ainda. Aí ele acabou casando, ele era amigo de família, os pais não deixaram ele continuar jogando futebol, mas ele jogava bem, ele era atacante. Tanto é que, no começo de carreira, o Rivelino comentava os jogos na Bandeirante, né? Não sei se você recorda isso aí. Aí um dia acabou um jogo assim, eu acusei com ele depois do jogo, o Rivelino. Aí ele falou assim, pô, o seu pai jogava muito, cara. Por que que ele parou? Ele teve que parar pra cuidar da família. E ele falou, pô, o seu pai era craque, cara. O seu trovante, assim, resumindo, se o meu pai não tivesse parado, ele tava no nível do Rivelino, até a Copa do Mundo ele teria ido, eu acredito. Aí, tá no sangue, né? Eu tenho, são cinco filhos, né? Quatro homens, uma mulher, eu sou o segundo, tem o mais novo, tem eu, tem o mais velho que eu, mas eu sou o mais velho de todos que joga futebol, jogava bem, né? Ponto, ponto esquerdo. Então a gente viveu no meio do futebol e tal, ele chegou a jogar salão no Corinthians e tal, mas ele acabou servindo exército e depois que eles saíram não conseguiu mais dar sequência. Ele voltou pra empresa multinacional que ele trabalhava, resumindo. Eu consegui, assim, ter destaque desde pequeno, cara. Desde cinco anos eu jogava bem futebol, né? Eu sou lá da Zona Sul de São Paulo, Capô Redondo, famoso bairro lá. E eu era muito requisitado, final de semana, principalmente assim, pô, eu não parava em casa. As pessoas vinham em casa me buscar, campeonato bom, até de futsal. Eu jogava bem, só que o engraçado é que eu jogava na frente. Eu era goleador, tinha habilidade. Quando eu era menor, assim, tinha menos corpo, né? Eu tinha muita habilidade. E aí, os meus amigos, quando eu virei zagueiro, ninguém acreditou lá no meu bairro. Falei, pô, você virou zagueiro, cara? Não acredito. Como você conseguiu essa proeza, né? Foi pra zaga? Mas, assim, eu era muito requisitado. E aí, eu comecei no Nacional, que é um estádio, um time da segunda divisão de São Paulo, que eu tinha um amigo que morava mesmo na rua, no meu bairro, lá, que jogava no profissional. Aí, um dia, ele falou, ó, Marcio, tá afim de ir lá fazer um teste lá? Pô, você joga bem, cara? Vamos lá. Aí, eu fui e passei e tal, mas era muito longe do meu bairro, era do outro lado de São Paulo, cara. Pra mim, treinava lá na Água Branca, em frente pro CT do São Paulo, na Água Branca. É longe do meu bairro. Só o centro da cidade era mais de uma hora de viagem. Depois, eu tinha que descer do ponto final, correr mais uns quatro quilômetros até a Estação da Luz, que é a famosa em São Paulo. Pegar o trem, mandar mais umas cinco estações, descer, andar mais... Correr mais uns 500 metros, você viu o estádio da estação. Então, foi o ano inteiro, assim, em 85. Foi o primeiro clube que eu joguei no Nacional Atletico Clube. Aí, eu brinco sempre, assim, que nós entramos de férias em 95. Até hoje, eu tô esperando representar. Porque nunca mais apareci no clube, né? Aí, eu comecei a jogar num clube. Um clube não, o time, o melhor clube da Vale de São Paulo, chama Marca Famosa. Era muito bom o time. E esse time, o dono, era o braço direito do José Fará, o presidente da Federação Paulista. Ele que despachava tudo, fazia tudo. O Fará só assinava, né? Ele organizava a Série A, B, C, o campeonato. Fazia tudo na Federação. E o time dele era esse aí. Jogava todo sábado. Eu comecei... Tinha dois quadros. Eu comecei no segundo quadro. Comecei a arrebentar e ele passou pro primeiro. Aí, ele falou assim, pô, eu tô vendo que você joga bem, cara. Você quer? Eu vou te mandar pra um clube, ele falou. Aí, ele falou, você tem algum clube que você tem vontade de ir? Eu era São Paulino, né? Aí, ele mandou pro São Paulo, em 86. Porque no São Paulo, em 86, inteirinho. Aí, no final do ano, o gerente me chamou, na salinha dele. Aí, é que é a velha história, que não bate no ombro e elogia, é um perigo, né? Aí, ele falou, Marci, você tá muito bem e tal. Eu era juvenil, mas só treinava com o júnior de São Paulo. Aí, ele falou assim, você tá muito bem e tal. E a comissão inteira tava na reunião também. Ele tá aqui do Rio, um treinador. Eu esqueci o nome dele agora. E ele, ó, Marci, não vai poder ficar com você e tal. Porque eu já tenho dois zagueiros. O zagueiro da tua posição já é da seleção, da base. Desde o infantil, tá na seleção há muito tempo. E o central também, os dois são andou pra desaga da seleção também. Tá uma furada. Aí, eu falei só o seguinte, eu falei, você quer dispensar? Não tem problema nenhum. Só vou falar uma coisa pra você. Eu falei assim, ó, eu tô de graça pra vocês aqui. Daqui a uns anos, vocês vão ter que gastar muito dinheiro pra me trazer. Você já tinha essa confiança? Eu falei isso pra eles. Daqui a uns anos, vocês vão ter que gastar muito dinheiro pra me trazer. Aí, aconteceu isso. Eu tava na Europa, no Ajax. Tinha que gastar um caminhão de dinheiro pra comprar do Ajax. Foi campeão paulista em 98. É, eu voltei em 97 pro São Paulo e tal. Capitão de São Paulo e tal. Mas a vida é assim, cara. O jogador, assim, naquela época era muito difícil ter chance no time de cima. Agora tem mais chance, né? Os meninos estão trabalhando mais com a base, dando mais chance. Mas naquela época, tinha muitos craques em atividade ainda. Então, era difícil o menino da base subir e ter chance no time de cima. Então, pra mim, foi bom. Porque eu fui pro Novo Horizonte. Aí, eu voltei, que eu fui dispensado. Eu falei que ele chamava João Atalha, esse diretor da federação paulista. Eu falei, vamos fazer uma coisa melhor. O Novo Horizonte subiu agora em 95, pra primeira divisão. E o presidente lá era muito rico, o José Biado. Ele construiu um estádio maravilhoso, em seis meses. Muito bonito o estádio do Novo Horizonte, que joga até hoje. Eu falei, vamos fazer diferente. É melhor você ir pro interior. Pro futebol que você joga. Eu tinha 16 anos. Ele mandou lá, que é 500 quilômetros da capital, né? Ele falou, vou te mandar pra lá. Pelo que eu tô vendo, no futebol que você joga, cara, em dois anos você tá jogando no Paulistão. Isso em dois anos ia dar 19 anos ainda. E aconteceu isso. Eu fui capitão, 19 anos no Paulistão, cara. Já era capitão no campeonato paulista. Só que pra mim foi maravilhoso. Três anos e meio que eu fiquei ali, deu tudo que eu fiz ali. Só coisas raras pro Novo Horizonte. Fizendo uma final caipira em 90. Dois times... Naquela época era quase impossível chegar na final. Novo Horizonte e Bragantino, que tinha grandes craques nos clubes grandes, de atividade ainda. E um outro fato, um pouquinho antes, também foi um campeão paulista. Que, naquela época, o Juventus, da Rua de Varia de São Paulo, era um bicho papão. Não era nem um time grande. Ganhava tudo na base. E nós chegamos na final em 1988. Ficou um campeão. Em cima da Juventus. Campeão paulista pelo Novo Horizonte, né? Então, foi três anos e meio maravilhoso ali. Eu joguei duas estadas de São Paulo. Foi o melhor jogueiro das duas estadas de São Paulo. Sempre destacando na base. E aí, foi embora. Aí, o ponto culminante foi em 90. Nós fizemos uma final caipira lá. Eu fui melhor em campo nos dois jogos. O Falcão foi assistir os jogos da final. Ele entrou na seleção depois da Copa de 90, né? E aí, o primeiro amistoso foi contra a Espanha, lá na Espanha. Aí, ele falou ali, as finais do Paulistão. Eu fui bem e me convocou. Eu fui convocado. Muita gente não sabe. A maioria não sabe que eu fui convocado para a seleção pelo Novo Horizontino. É isso que eu ia falar. Pelo Novo Horizontino. É inimaginável hoje você imaginar a seleção brasileira contratando um jogador de um clube pequeno que dirá um clube que não esteja até na primeira divisão. E você foi convocado pelo Novo Horizontino. É até um fato que as pessoas também nos conhecem. Eu sou o único jogador que passou pela CBF, o único jogador que jogou na seleção por oito clubes consecutivos. Eu joguei por oito clubes consecutivos desde o Novo Horizontino. Novo Horizontino, aí depois eu fui para o Inter, Botafogo do Rio, Bordeaux da França, Fiorentina, Ajax, Atlético Mineiro e São Paulo. Ninguém conseguiu isso aí. O Ronaldinho agora chegou até sete, mas ele foi convocado, uma das convocações, ele estava sem clube, mas foi convocado, sete clubes consecutivos, sete vezes consecutivos. Então você vê a regularidade que eu tinha na seleção, né? Ninguém conseguiu esse fato. Foi legal. E quem acabou soltando um bastidor, sem querer, no final do episódio anterior da gente, foi o presidente Jorge Salgado. O Salgado. Quando ele soube que você ia vir aqui, ele, pô, manda um abraço para o Márcio, ele conta que quem te aponta para ser convocado ali foi o Falcão. A seleção passa por uma reformulação para a capa de 90, ele tinha sido campeão brasileiro com o Vasco em 89 e aí ele vai para a seleção como diretor de futebol e aí o Falcão busca aquela galera e o Falcão que te indica. E ele contou um episódio engraçado que você deu um susto danado nele, num check-in que vocês foram fazer no hotel que tu desmaiou. Ah, foi lá no Ceará, num amistoso, quando era quente, que eu não me recordo agora. Mãe, estava realmente quente, cara, aquele dia. Aquele dia, foi um jogo à noite até. É um amistoso da seleção Brasil, não sei quem, agora não me recordo no momento. Mas, pô, aquele jogo, eu tive um desgaste muito grande. Tem jogos que, dependendo do local, você perde quatro, eu já perdi quatro quilos. Depois do jogo pesar, quatro quilos, tanto transpirado, desgaste. E nesse jogo aconteceu isso. Eu lembro que a gente nem tinha jantado ainda. Nós chegamos depois do jogo no hotel, pra jantar. Aí, antes de eu subir pro restaurante, assim, como eu dei um apagão, eu desmaiei na excepção, cara. Não é porque, porque abaixou ali, a pressão abaixou. Eu lembro, só que eu desmaiei. Depois eu acordei no sofá, sentado lá, tal, logo em seguida. Mas é uma coisa normal, porque eu desgastei muito no jogo. Eu acho que foi a Tchekeslová, que você não fala a memória. Cara, lá no Ceará, tava muito quente aquele dia. Ele te mandou um abraço bem saudoso, salgado. Não, pô, eu gosto dele, cara. Eu vi quando ele ganhou a eleição, tal, pra assumir o Vasco. Eu não tinha ouvido mais falar dele. Ele tava meio distanciado do futebol, né? E eu fiquei feliz, cara. Pena que a minha passagem é curta aqui no Rio, mas daqui uns dias eu volto. Eu vou lá visitar ele, né? Até hoje, no caso, o Vasco vai jogar. Eu queria dar um pôr lá. Mas hoje à tarde já tenho um voo, que eu tenho um compromisso lá na Santa Catarina. Resíduo em Borana, Camboriú, né? Desde 1995. E eu vou ter que ir pra lá, mas... E logo, logo eu volto aí pra abraçar os amigos de volta. E dar um abraço aos amigos. Vamos ver ler. Um abração pra você. Se estiver vendo aí, ô Salgado. Eu vou saudar de você. Tinha uma passagem boa na seleção. Muito legal. Tá feito o registro aí. E você, quando sai do Novo Horizontino, vai pro Internacional. Eu queria te perguntar qual é a importância do Internacional na tua carreira e na tua vida. É o primeiro clube grande que eu joguei, né, cara? O que acontece? Como o Falcão assumiu a seleção... Na verdade, ele que me indicou pro Inter até, né? Pra o Inter me contratar, só que... O Falcão é decisivo na tua vida e na tua carreira. Ele ajudou muito, com certeza, cara. Mas, assim, o presidente... Foi uma coisa, assim, louca. Porque o presidente... Quando acabou o Paulistão de final caipira em 90, Aí apareciam uns 10, 15 times atrás querendo me contratar. Eu tava bem demais. A gente ia pra seleção de novos um mês antes da Copa de 90. Jogamos o torneio de Toulon lá na França e tal. Eu arrebentei. Ó, eu era um jogador de time pequeno na época. Ó o time, ó os jogadores que foram. Eu morei aqui do Flamengo. Foi o Cássio, do Vasco, lateral. O time de novos. O Rogério, o zagueiro. O Marcelinho. Foi o Nélio. O Djalminho. Cara, era um time mau na seleção. O Deno, acho que tava... O Deno também foi. Era um time mau. Mas aí... Eu era um jogador de time pequeno no Horizontino, cara. E fui a destaque do torneio já. Toulon. Então a gente ia ficar de olho também na seleção, entendeu? E aí... Na seleção brasileira, quando eu fui convocado, como eu disse agora há pouco, anteriormente, Eu também fui o único jogador de time pequeno na seleção brasileira. Em 90, né? Depois da Copa. E aí o Falcão, o que acontece? Eu tava falando... Começou a vir muito clube interessado em contratar. Veio o Grêmio. Veio o Benfica, veio atrás de mim. Depois desse Paulistão aí. Veio o São Paulo. Veio o Palmeiras. Aí o presidente cresceu o olho, né? Ele falou, pô... Ele não tá acostumado com isso. É um cara que mexe com fazenda lá no meio do mato. De uma hora a pouco começou a aparecer muita proposta. Ele começou a pedir muito. Fora do... Da casinha, né? E aí foi passando os jogos. Aí eu perdi dois amistosos da seleção porque eu tava sem clube. E não acertava um clube, não acertava. E aí o Falcão tava preocupado e tal. E um fato engraçado é que o Falcão conseguiu descobrir o telefone do emprego do meu pai lá na Vila Carrão, em São Paulo. Ele trabalha no ponto de gasolina, gerente. E ligou pra ele, cara. Falei, pô, o que tá acontecendo, São Antônio? O que tá acontecendo, o presidente do clube dele tá atrapalhando aí. Fala com o presidente pra facilitar, pra ele poder voltar a jogar. Já perdeu dois amistosos e tal, né? Aí eu liguei pro meu presidente. Falei, pô, me facilita aí, pelo amor de Deus, né? E quando eu liguei, faltava mais uma semana pra acabar a inscrição. Eu ia ficar o segundo turno inteirinho. Sem jogo parado. Aí ele acabou... O Falcão falou com o Inter. O Inter comprou metade do meu pai, ficou metade do Nouveau Zontino. Aí eu fui pra lá. Fiquei lá dois anos, né? Em 90, 91. Aí, em começo de 92, o Bordeaux comprou a metade dos dois. Só que eu não podia mais jogar na Europa, porque já tava... Meio de ano. É, já tava no começo do ano, em janeiro. Aí o Bordeaux me prestou mais seis meses de Botafogo aqui. Vocês foram pra final do Brasileiro. É, ele me prestou mais seis meses. Aí eu fiquei só até o meio do ano representar lá, depois da temporada, entendeu? Aí foi eu, o Valdeir, o The Flash. Agora, qual foi a importância dessa passagem aí? Vocês foram campeão gaúcho lá. E eu queria até te fazer uma pergunta. Rola uma discussão muito, esse papo de botiquim, de torcedor. Qual é o maior clássico do Brasil? Muitos falam que o Grenal é o maior clássico do país. Você concorda, discorda? Não, eu concordo, plenamente. Mas vamos voltar atrás. Eu cheguei no Inter, o Grêmio, eu cheguei em 90, o Grêmio era campeão desde 84. Campeão consecutivo. Falei, peraí, não é assim não. O que é isso? Que festa sair do Grêmio? Primeiro gaúchão, campeão gaúcho. Quebramos a hegemonia do Grêmio, entendeu? Tá louco? Desde 84, campeão gaúcho. Aí eu falei, não, não, não é assim. Aí campeão gaúcho, beleza. Mas voltando ao assunto do Grenal, eu rodei o mundo já, cara. Joguei na China, joguei no Catar, joguei em três países da Europa, na Ferentina, na Jax, na Holanda, na França. E é o seguinte, eu não vi rivalidade igual ao Grenal. Eu não vi, não tem no Brasil. Nem no mundo, eu não vi. Porque lá é diferente, cara. Lá, eu sempre tenho uma piadinha que as pessoas falam assim, que já definem no parto. Se vai ser gremiista ou colorado. E esse aí, eu tenho um amigo que é gremiista lá em Bonnard Camboriú. O filho dele nasceu e aconteceu isso, cara. Eu pensava que era só lenda. Aí o filho dele nasceu e o sogro dele fazia o parto. Ele estava na sala de operação, ele estava na sala de operação assim, aí o sogro foi lá, tirou e deu para o assistente. Saiu correndo, ele estava assim, vendo o caminho, passou pedindo licença e não entendeu nada. Aí daqui a pouco, uns quatro minutos depois assim, ele voltou assim, você vai ser gremiista. Você vê no parto já, lá é assim. Eu só tinha ouvido falar essa história, mas ele confirmou. Mas assim, lá é muita rivalidade, cara. Lá as mulheres discutem como se fosse homem, desde pequeno, às vezes entende futebol, é Grenal, é a vida dele. Lá não é, vamos dizer, não é rival. Vamos jogar contra o rival, lá é inimigo. Entendeu? Lá vocês devem ter ouvido várias histórias. Lá não pode ter carro vermelho, chegar de carro vermelho lá, eles mandam nem deixar entrar no estádio, quando é contratado pelo Grêmio. Os orelhões na época eram vermelhos, era pintado. Eu tive situações que eu ia no comércio lá, fazia uma compra legal e tal, estava numa loja boa. Só que o dono era gremista, eu jogava no Inter, cara. Ele começava a me tratar mal e tal, ele deixava de ganhar uma compra grande, eu vazava, beleza, valeu. Ficava me maltratando porque eu jogava no Inter. Sabe? Não tem nada a ver, cara. É nesse nível. Aí eu pegava as roupas e falava, valeu. Então eu não quero essa... Aí uma compra, tá legal fazendo assim, várias vezes aconteceu isso aí. Então, lá eles vivem isso aí. A outra situação, a gente se representava em janeiro, das férias e tal, aí tá lá, primeira semana de treino, nem troca na bola, só treino físico ali e tal, né? Aí eu sempre cheio de torcedor, ele acompanhando o treino lá. Aí eles ficavam... Acabava o treino e a gente passando por eles assim, só. Aí tipo, tinha um jogo importante em junho, contra o Grêmio. Pô, em junho nós vamos ganhar deles, né? Lá em setembro nós vamos ganhar deles. Já a pressão em janeiro, cara. Falei, caramba, cara. É, a pressão é grande lá, cara. Difícil jogar ali. Então, se o cara for bem no Grêmio, não, ele vira a Deus e fala assim, mas se for mal, pode ir arrumar o mal. Caba a carreira dele ali mesmo. Caba a carreira, cara. No estado, né? No estado. Mas é puxado ali, cara. Eu acho que a maior rivalidade que tem no mundo é o Grêmio. E vocês pegaram a transição que você falou que o Grêmio vinha na hegemonia de ganhar, ganhar, ganhar. Vocês ganham e o Grêmio ainda acaba indo pra segunda divisão. Exatamente. E o Inter acaba ganhando a Copa do Brasil e volta a ganhar os estaduais ali. Tem uma virada de chave no estado do Rio Grande do Sul. É, eu saí bem nessa época da Copa do Brasil pro Botafogo, né? É. É, mas é ciclos, né, cara? O futebol é assim. Agora, o Palmeiras é a bola da vez. Já tá começando a desfazer, tem problema com os jogadores principais, já tá tendo dificuldade. E o Corinthians teve a fase, foi campeão mundial. É tudo fase. São Paulo também teve a fase de todos os clubes. Então, a gente tem que ter calma, o torcedor tem que ter calma, porque ciclo, uma hora que quem entra na fase boa, vai embora, né, cara? Vai começar a ganhar tudo. Agora, conta pra gente o bastidor da negociação da sua ida pro Bordeaux. Você já tinha esse sonho e desejo de ir pra Europa? Porque, vamos lembrar que naquela época, lá em 92, não é igual hoje, que o garoto já na base, o sonho dele é ir pra Europa. Era muito diferente na tua época. Não, era diferente. Então, como é que foi o bastidor pra você ser convencido aí pro Bordeaux? Primeiro... E o Bordeaux tava vindo da segunda divisão pra primeira naquela época. É, eles tinham caído, mas assim, o Europa é sério, né? Eles caíram, não por um problema técnico de pontuação, foi problema do físico lá. O ex-presidente lá, deu um problema lá com o físico lá, eles rebaixam na hora. Aí ele acertou, tá, e voltou. Aí eu cheguei na Fiorentina, cheguei junto com o Rui Costa. Os estrangeiros na Fiorentina, o Bastuto já tava lá, ele caiu, subiu de novo com a Fiorentina. Era eu, o Rui Costa e o Bastuto, os três estrangeiros, né? No campeão italiano. E, assim, naquela época a saída era muito difícil, cara. Era muito difícil. Você vê a Inglaterra, eu dou um exemplo. A Inglaterra, pra contratar um jogador naquela época, ele tinha que ter no mínimo 16 convocações consecutivas na seleção brasileira. Era quase impossível, tinha que ser um craque mesmo. É, pra contratar eles tinham esse requisito aí, tinha que ter isso aí. Mas os outros países não tinham isso aí, mas era muito difícil. Eu fui vendido pro Bordeaux, na época, um milhão de dólar. Um milhão de dólar, hoje em dia, é um jantar. 22 presidentes aí, no hotel seis estrelas em Dubai. É um jantar. Você vê qual é a diferença. E aí, assim, a gente tinha um circuito pra chegar na Europa. Não é simplesinho. A gente tinha que jogar num time grande, jogar bem, ser convocado, pra poder ir pra Europa. Se eu não jogasse bem na seleção, se eu tivesse bem, você não ia pra Europa. Acabou isso aí faz tempo, né? A seleção, eu digo assim, eu tenho a sensação que virou hobby pra seleção. Porque a gente, com 20 anos, não tinha dependência financeira. Era o começo da carreira. E eles não. Hoje em dia, esses jogadores todos que estão atuando, com 20 anos, já estão com o cofre cheio. A seleção, eles não precisam da seleção pra ir pra Europa. Eles já estão lá, eles saem cedo, já fazem o pé de meia até os 20 anos, já estão com o bolso cheio. Então, cara, é assim, quando eu tava na Europa, eu tocava o telefone, saia a convocação, a CBF me ligava, pô, eu saia correndo dentro da casa comemorando, pô. Era uma honra muito grande jogar a seleção. Hoje em dia, eu tenho a sensação que o pessoal liga pro jogador que tá na Europa agora, né? Que sai desconhecido, faz sucesso lá agora, lá na Europa, pra ser convocado. Totalmente ao contrário. Aí, por exemplo, eu tenho a sensação que eles ligam lá, aí eles atendem, fala, você foi convocado pra tal jogo, pra Copa América, tal, tal. Copa do Mundo. Eu tenho a sensação que eles falam assim, ah, é? Ah, tá, que legal. Desdenharam, sabe? Ah, que dia que apareça aí, eu apareço aí. Tenho a sensação que eles falam isso, cara. Eles não têm amor, assim, parece que não têm mais aquela vontade. Porque eles saem do cedo sem precisar da seleção, cara. A gente precisava, sempre precisamos da seleção. Entendeu? Então, é... É uma coisa que... Que eu não consigo engolir isso aí. É uma coisa estranha. Agora, explica pra gente como que foi a negociação sua. Porque você vai bem no Inter, é vendido pro Bordô. Tá. Aí, no Bordô, você não pode ir de imediato, porque o campeão tava no meio, e o Bordô te empresta pro Botafogo. É, então. Como é que foi esse bastidor pra ir pro Botafogo aí? E por que que o Bordô não ficou contigo também, de primeiro momento? Não, então, é o que eu tava dizendo. A gente já tava no meio da temporada, né? O período de transferência é mais em dezembro, né? E janeiro já tá fechado. Aí, como eles fecharam no começo do ano, o Bordô fechou com compramentados do Inter e do Nouvelle Zantino, aí não podia mais jogar na Europa. Já faltava seis meses pra terminar a temporada, e eu fiquei no Brasil. Aí eles emprestaram pro Botafogo. O que é engraçado é a situação, como eu fui botar fogo, eu vim pra cá, né? Porque a gente, nós tava treinando no começo de janeiro, no pré-olímpico. O pré-olímpico ia ser no Paraguai. Aí, pô, tem um time massa, o Dene, o falecido Dene, tem um time lá na seleção. E eu tava pelo Inter, jogador do Inter. Aí um dia acabou o treino na granja lá e tal, né? Aí eu tava chegando no vestiário, ele tinha que tomar um banho pra se trocar. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto o Emil Pinheiro. Ele tava lá, pertinho, vendo, acompanhando o treino. Aí eu passei por ele assim, mas não sabia que era ele. Aí um repórter amigo meu, né? Ele falou, pô, vem cá, eu te apresentava o Emil Pinheiro. Eu fui lá, ô, o senhor Emil, o Marcio Sanzi e tal. Aí ele falou brincando pra mim assim, pô, você podia estar no meu fogão, né, cara? Brincando, né? Aí eu lembrei que o homem tinha poder, né? Eu falei, é, depende só do senhor, né? Resumindo, mesmo na semana eu tava apresentando o Botafogo. Legal, cara. Mesmo na semana eu já tava apresentando o Botafogo. Ele acertou, ele... Ele acertou o empréstimo lá com o Bordeaux e fiz um contrato legal com ele. Naquela época eu tinha luba até, né? E foi legal, cara. Foi um 6x legal, adorei. Tava jogando aqui no Rio. E como é que é jogar no Botafogo? Fala pra gente, é um clube que tem suas superstições, a torcida do Botafogo tem um pouco disso. E o Botafogo fez um período legal ali. Cara, é uma coisa assim, de um título que... Pô, eu fico chateado de lembrar de ter perdido esse brasileiro. É a maior frustração da tua carreira? Eu acho que sim, cara. A gente ia entrar na história do Botafogo. Ia ser o primeiro título brasileiro. E o timão que a gente tinha. Nosso time era muito bom. Nós pecamos na final. Durante o campeonato atropelamos todo mundo. Nosso time era difícil ser batido. Era um timão. Não sei se você recorda mais ou menos. Era o Ricardo Cruz, o Aldemilson. Eu tinha o René Playboy, que jogava comigo na zaga. Tinha o Valber. O Carlos Alberto Sanz, o Carlos Alberto Dias. O Valdir, o Deflete, que era o cara do momento. O Renato Gaúcho, o Chicão. Era um timão, cara. Mas assim, nós pecamos no primeiro jogo. Outra coisa que eu falo é assim, a torcida do Botafogo é um pouco preguiçosa, mas é grandíssima, cara. Porque nós chegamos na final, o primeiro jogo da final, contra o Flamengo, tinha mais botafoguense no estádio do que a flamenguista. No primeiro jogo da final. Tanto é que teve um acidente lá, quebrou a barra de fé, que não cabia mais ninguém no Maracanã. Caiu um monte de gente lá pra baixo. Eu acho que inclusive é uma pergunta que eu ia te fazer. Você acha que isso influenciou no resultado da partida? Não, não foi não. Foi o sistema de jogo que... O Flamengo em 20 minutos estava 3x0. Por quê? Porque naquela época o Pia estava muito bem lá atrás esquerda. Ele era o ponto forte do Flamengo, apoiava bastante. Tinha o Gaúcho, que era muito bom de cabeça, centroavante. Mas eu também sempre fui forte. Meu foi jogo aéreo. O jogo aéreo, eu não estava preocupado com ele. Mas o Pia, em 20 minutos, ele não aguentava mais indo ali de fundo e cruzar. Deixar ele à vontade. Então, o Flamengo cresceu por causa dele. Ele está da hora cruzando, dando canseira. Faltou esse bloqueio no sistema ali, já bloquear ele. Para ele não apoiar. Aí, está tranquilo. Matava aquela jogada ali. O Flamengo... O Flamengo entrou... Classificou em oitavo. Para os finais, né? Ele classificou meio... Na combinação de resultado. Nós não, nós atropelamos todo mundo. O líder da classificação geral da primeira fase foi o Vasco. O Botafogo foi o segundo. O Flamengo... Não lembro agora. Eu não lembro direito, mas o Flamengo foi oito. Não, acho que foi o terceiro. Depois, dividiu em dois quadrangulares. O Botafogo foi líder do quadrangular de vocês. E o Flamengo foi líder do quadrangular que tinha o Vasco. Sim. Aí, vocês foram para a final. E o Botafogo tinha a melhor campanha que o Flamengo. Tinha, mas jogava a melhor. Jogava por dois empates ou dois resultados na soma iguais. Exatamente. Só que também tem várias situações, né? Quem apitou o jogo também... É famoso, né? Quem sabe... Interferiu no placar? Quem sabe para que time que ele torce o árbitro da partida, né? Quem era o árbitro dela? O White. Ah, o White. Não precisa falar mais nada. O que ele fez? Ele me expulsou do primeiro jogo, deu jeito de expulsar. Aí entramos com o eliminar, conseguimos me colocar no segundo jogo. Ele fez de tudo para sacanear na final, né? Aí... Na história, você vê que ele fez com o Atlético Mineiro uma final de um brasileiro, se não me falha a memória, que ele expulsou quase o time do Atlético Mineiro inteiro. Flamengo e Atlético. É, então... Ele prejudicou bastante, mas assim... Eu acho que o que prejudicou mais foi o sistema que deixamos o Flamengo à vontade, o Pia à vontade. E aí o Flamengo, depois dos 3x0, só ficou segurando, esperando o final do jogo. O jogo normal da decisão foi o segundo jogo. Foi 2x2, tal, o jogo aberto e tal. Que deveria ter sido um jogo normal no primeiro jogo que não foi. Então o Flamengo teve a vantagem já do primeiro jogo. E como foi o vexário depois desse jogo, depois do 3x0 aí? Vocês se cobraram? Como é que foi isso? Ah, com certeza. Pô, nosso time, nós estamos perdendo todo mundo no campeonato, cara. Na final, 20 minutos, o que aconteceu, gente? Deu um apagão. E aí, teve outro adendo, né, cara? Que aí o Renato, um dia depois do jogo, fez churrasco com os caras do Flamengo, na casa dele, lá na... Caiu mal pra vocês lá? Mal? O Gilmino Pinheiro mandou ele embora na hora, né, cara? O jogo foi no domingo, primeiro jogo da decisão, na segunda-feira ele fez churrasco com o Gaúcho. Ah, um dia depois do 3x0? Lá na casa dele, com os caras dando carninha na boca dos caras. Ah, meu amigo. Aí a gente treinava o Marechal Hermanns, o treinamento era lá, né? Aí eu lembro que na terça-feira seguinte, a torcida não sabia que já tinha sido mandado embora. Foram lá pegar ele, cara. Se ele estivesse lá, acho que o Renato nem treinou o Grêmio hoje em dia. Tinha virado churrasco, né? Ele tinha virado churrasco, a torcida foi lá pra pegar ele, chacoalhando um portão gigante, assim, deve ter uns 6 metros do CT lá, na época, e chacoalhando, quase derrubando o portão pra entrar e os segurando o portão, cara. Mas vocês, atletas, chegaram a cobrar ele no privado dele? Não, cara, ele foi mandado embora, ninguém ligou pra ele, né? Eu vou ligar pra ele, falar o quê, né? E, resumindo, pouco tempo depois, ele acertou com o Flamengo, né? Ele foi pro Flamengo. Ele nem sabe que o time dele é o Flamengo do coração, né? O time do coração do Real. Então, pô, mas ganhou o Brasileiro, depois pode apresentar no Flamengo, ganha primeiro o Brasileiro, né, cara? Aí deixamos, assim, muitas coisas bobas que atrapalharam a final, cara. Foram três coisas, né? O pior que não deixamos à vontade, o árbitro, e esse fato pesou muito pro segundo jogo, ficou meio de pesado, entendeu? O Renato fez isso aí, não foi legal. Não, faz essa ideia. Agora, aproveitando aí que o Botafogo tá pra, quem sabe, voltar a ganhar um título brasileiro, três anos depois o Botafogo ganha o Brasileiro em 95, acho que esse ano ninguém tira do fogão o título? Ah, cara, quando eles ganham o jogo, principalmente em casa, vai ficando mais difícil alguém encostar. Se perder fora, agora ganham em casa, pelo menos, até o final, faltam quantas rodadas? Doze rodadas. Então, você só fazendo a eleição de casa, ou roubando uns pontinhos fora também, tem como administrar sim, cara. A vantagem é grande, né? O Botafogo tá no timão, é normal você dar uma caída, você não pode ficar 100% do campeonato inteiro, é difícil, é longo o campeonato brasileiro. Pô, eles chegaram a ter 80 e poucos por cento de aproveitamento, é bizarro. É, aí é bom que deram uma caída, agora estão retomando de novo, é normal, isso é bom. E eu acho que é difícil perder esse campeonato, cara, eu acho muito difícil, muito difícil. Eu tô torcendo porque o Botafogo merece, cara, o Botafogo sempre chega, assim, sempre tem, investe e não consegue ter resultado, né? A torcida acha que tá merecendo um título importante desse aí. E quando fala torcida do Botafogo, tem alguma coisa que você lembra na cabeça, alguma coisa que você lembra, assim, do Botafogo? Não, aquilo que eu falei agora há pouco, a torcida, ela é, era, né, agora, é meio preguiçosa no estádio, mas eles têm uma torcida gigantesca, cara. Agora com essa fase boa, você vê como tá, os jogos do Botafogo, a torcida tá indo. É, cara, é legal, que agora eles tão aparecendo de novo, vai ser normal, coitado, né? Eles, vários campeonatos, eles ficam no meio do caminho, agora que tá tendo essa possibilidade grande de ser campeão aí, é a hora da torcida tá junto. Fazer pressão no adversário, porque a pressão atrapalha, cara, jogando em casa com pressão, o Botafogo cresce mais, né? É legal que eles tão fazendo a torcida, é bem bonito. E a boa sorte é o Botafogo aí, nosso co-irmão aqui no Rio de Janeiro. Agora, Márcio, do Botafogo, você de fato vai pra onde você foi vendido, que foi o Bordeaux. E fala pra gente, como é que foi a experiência de jogar pela primeira vez na Europa? Então, naquela época, assim, era muito fechado o circuito, assim, pra jogar na Europa, né? Cada país tinha só moeda, o francês era muito fechado pro mundo, assim, naquela época também. Só que sim, a parte de futebol, não, eu não tive problema. Essa história de racismo, eu nunca tive em lugar nenhum, nem em Leimã, joguei em trocatecanto no mundo aí, nunca tive problema, graças a Deus. Nunca tive. E nessa época na França também, por ser jogador também, o Vaudry foi comigo, e nós jogamos no Botafogo e fomos juntos pro Bordeaux. E assim, o Bordeaux pra mim foi maravilhoso, cara. O Vaudry, que infelizmente não teve, teve vários problemas lá, né? Em seis meses que ele tava lá, cinco meses, ele já pediu pra ser emprestado, ele não quis voltar pro Brasília, ele veio pro São Paulo emprestado, acabou o empréstimo e veio pro Fluminense. E eu falava com ele, pô, Vaudry, se nós estamos aqui, cara, vamos aproveitar, cara. É uma tarde a gente tá aqui, cara, que naquela época era muito difícil ser vendido pra Europa. Pra sair, era difícil. Embora que chegou, fica, pô. É, agora tá aqui, vamos lá, cara. Eu dava força pra ele direto, tá? Pô, é uma honra a gente tá aqui. E quantas pessoas querem estar no nosso lugar, eu sempre... Só que assim, cara, ele é muito parceiro na época do Casaberto Dias. Sim. Aí eu sempre com medo, assim, que um dia ele tava indo pro treino, eu ia de carro pro treino, aí tava com o celular, era o Dias, ligando pra ele. E aí, Vaudry, como tão as coisas aí, parceiro? Tá tudo beleza? Como tá a adaptação? Ah, né, tá mais ou menos, tá indo bem. O corpo dele tava lá, a cabeça dele não tirou do rio. Aí, o Vaudry falou assim... O Casaberto Dias lá, aqui no rio, ligou assim e falou... O que tá acontecendo? Vocês tão fazendo o que? Fala, não tô indo pro treino, tá indo pro treino agora, aqui, né? Você tá onde agora? Ele falou, tô aqui na praia, tô numa alô gelada, cara. Com solzão aqui, tô... Pô, o Vaudry nem dormiu aquele dia, cara. No outro dia, tá com ele uma chadinha de manhã, assim. Aí, resumindo, depois desse dia aí, passou três, quatro dias, ele pediu pra ser emprestado, cara, pra voltar pro Brasil. Eu falei, pô... E a história é a seguinte, quando você chega num outro país, o Vaudry é o atacante. Eu era o zagueiro e tal, tava na seleção até, mas é sempre o atacante que faz a diferença, que dá o título, que faz o gol. Sempre. Dá a vitória, é o atacante. Aí, chegou lá, só falava, não vou daí, vou daí pra lá. Aí, eu reverti isso aí. E eu fiquei, o segundo ano, praticamente sozinho lá, né? Que é, eu tava com o meu irmão o primeiro ano. Aí, no segundo ano, ele não conseguiu o visto pra voltar, eu fiquei sozinho no segundo ano. Eu era solteiro, né? Aí, ele não conseguiu o visto pra voltar, eu fiquei sozinho. Aí, pra você ver, né? Deus viu o esforço que eu passei, porque, assim, eu reverti isso aí. Os dois campeonatos franceses que eu joguei, foi o maior zagueiro dos dois campeonatos. Aí, eu fui pra Copa. Fui pra Copa, o parreiro me levou, porque eu tava bem pra caramba. Um homem estuoso, aquele que o Senna... Vai visitar vocês? Foi dar o chute inicial em Paris, lá. Eu tava, assim, eu tive um período de lesão no Bordeaux, aí ele não tava sendo convocado. Aí, eu voltei, voltei bem no Bordeaux e tal. Aí, um mês depois que eu voltei a jogar no campeonato, o treinador do meu time falou, ó. Vai ter um combinado, o Paris Saint-Germain e o Bordeaux, pra jogar contra o Brasil, lá no Parque dos Príncipes. Tal dia. Você joga? Você joga contra o Brasil? Eu falei, o quê? Correndo! Aí, o Waldo, que tava no Paris Saint-Germain, eu não quis jogar, não. Tava ele, o Raí, o Ricardo Gomes e tal. O Waldo não tava na seleção. Aí, falava, o Waldo, eu não quero jogar, eu não vou jogar. Eu falei, o Waldo, se ele jogasse, ele também tava afastado. Vai da minha situação, eu ia jogar. Falei, pode ser um ponto, um momento bom de aparecer de novo. Falei, o quê? Eu vou correndo. Aí, eu joguei contra o combinado Paris Saint-Germain e Bordeaux, né, contra o Brasil. Foi 0x0, eu arrebentei no jogo. Aí, no outro jogo, eu já fui convocado de volta pra seleção. Diretão. Aí, eu fiquei pra seleção até a Copa, direto. Então, pra você ver como que é, né? Você, desde pequeno, sempre foi assim, cara. Eu sei que onde eu posso chegar, tem que ir. Pô, eu vou chegar nesse lugar, eu vou chegar. Entendeu? Aí, eu falei, eu não vou jogar contra seleção. Por quê? Porque é antipatriota, é nada. Na hora do hino, eu cantei junto também. Antes de começar o jogo. Tocou o hino, eu cantei. Deixei de cantar o hino. Legal. Agora, no Bordeaux, cara, você jogou com um cara que deu muito trabalho pra gente pela França, depois com o Zidane. Agora, eu queria te perguntar. Ele era o começo de carreira do Zidane, depois que ele vai pra Juventus, e da Juventus, ele vai pro Real Madrid. Ele era mais novinho. Corria mais ainda. Pô, ele me deu bicho direto no Bordeaux. É mesmo? Meu Deus. É, falta perto da área, cara, era apenas pra ele. Pô, direto me deu bicho, dois anos. Só que ele era caladão, cara. Ele não era de falar, se você não puxasse assunto com ele, não conversava com você. Tinha que puxar um assunto. E aí, você acha o idioma, ah, tá, é, legal, não. Ele é quietão até hoje, assim, né, o jeito dele. Tem uma história engraçada, que um dia nós fomos jogar contra o Strasbourg, que já era quase na fronteira da Alemanha, o campeonato francês. Aí, acabou o jogo, aí, tomamos banho lá, tá, e fomos pro ônibus, pra ir pro aeroporto, tá, embora, né, pra bordô de novo. Aí, eu tava no banco, assim, eu tava, eu já tinha, tava no ônibus esperando, ele veio e trouxe o outro do meu lado. Aí, nessa época, ele já tava sendo, era final da temporada, já, a gente tava juventus, tinha alguns times interessados nele na Europa, né. Aí, eu perguntei pra ele, Exito, é, o que é essa história aí, desses times interessados, tem alguma verdade disso aí? Falei, ah, não, meu empresário falou que não tem nada certo aí, só tá saindo na imprensa e tal, né, mas não tem nada certo, não. Aí, mas ele falou de um jeito, que eu falei assim, pra ele, você não pensa em jogar na Europa, no time grande, trocar por um time grande? Falei, ah, não, tá, vai tranquilo, se ele não aparecer. Olha o que ele falou pra mim, se ele não aparecer, fica aqui e tal. Falei pro cara, você não pensa em jogar no time grande na Europa? Não, não, se ele não aparecer, eu fico no bordô aí, jogando aí. Eu falei, mas você não pensa em fazer em empresas financeiras, cara, ir pra um clube grande assim? Cara, se ele não aparecer, eu monto uma lojinha de esporte lá na minha cidade e fico lá, cara. Olha o que ele falou pra mim. Um cara desapegado mesmo. É, cara, eu monto uma lojinha de esporte na minha cidade lá, no final de carreira, fico lá. Olha onde ele foi parar. Aí, naquela final da Copa, ele fez dois gols de cabeça, né. Ele nunca fez um gol de cabeça, ele era horrível. Nem treino, eu vi ele fazer um gol de cabeça, brincando, rachãozinho, essas coisas. Aí eu falei pra ele, seis meses depois teve um ambiente em São Paulo, aí ele veio jogar, aí eu joguei no time dele, no futsal lá. Eu falei, você é um vagabundo, hein, cara. Você nunca me deu um bicho nem de cabeça, naquele jogo fez dois gols de cabeça. Ele deixaram sozinho, eu vi, né, cara. Ele deixaram sozinho, ele dando risada, né. Tive o que fazer, né. Mas, o cara é craque, né. Onde ele foi parar, que é isso. Vamos ver. Foi o melhor jogador que você jogou. Você jogou com o Romário também, que tá na lista dos maiores de todos os tempos. Não é seleção, não é clube não, é seleção. Mas, é... Não, sim, mas independente de ser clube ou seleção, qual foi o maior jogador que você jogou junto? Ah, cara, eu peguei grandes jogadores, né. Joguei contra também. Joguei contra o Milan, com os três holandeses. O Van Basto, o Iguet, o Raikar. E, joguei com o Láudio também, o Láudio saiu do Barcelona. Foi pra Jague jogar comigo lá. O Romário, pra mim, assim, dentro da área, eu não vi igual. Pra bater o Romário, dentro da área, eu não vi igual, assim. O pessoal fala, mas o Ronaldo é um grande jogador, ele é grandíssimo, ele é um gênio. Só que o Ronaldo, ele é velocista, ele vem de trás. Ele é uma força gigantesca, velocidade. Mas o Romário, ele resolve aqui dentro da área. Ele dá um jeito de resolver, cara. Impressionante. Ele dominava até de costas ali, mas ele já tinha pensado no jogador antes da bola chegar. Passou a dominar aqui, tem um aqui, um zagueiro aqui, outro aqui. Ah, eu vou dar um giro. Ele dá um giro e faz o gol. Então, a eficiência dele dentro da área, eu não vi igual. Pra mim, dentro da área, foi o melhor. Agora, não parou aí, pô. Zidane ou Romário? Cara, essa comparação não dá pra fazer. O pessoal fala, compara Pelé com Maradona. O Maradona era um meia. O Pelé era um atacante, jogava avançado. Eu não faço comparação. Não, não. Foi um time de Pelé, eu não vou escolher um. Vamos começar teu time. O Romário e o Zidane são pessoas diferentes. Então, não dá pra comparação. Se é outro centroavante, vamos comparar. Mas o Zidane, pô. O Zidane, não. Não dá pra comparar. O Romário, eu prefiro o Romário, que ele vai mandar o bicho, né? Ele vai decidir rapidinho lá na frente, né, cara? Eu lembro que ele, quando ele jogou no Vasco, foi artilheiro brasileiro, lembra? Sim, sim. A gente tava jogando direto. O Seleção do Tetra, a gente jogava direto. Fazer mistura no Brasil, ou fora do Brasil, era contratado. Até eles entrarem pra política. Antes de eles entrarem, a gente jogava todo mês, pelo mundo, aqui no Brasil mesmo. Aí eles entraram pra política, e tinha uma cláusula no contrato, na hora de contratar a Seleção, que era obrigatório ter eles na frente, o Bebeto e o Romário. Aí eles contratavam aí. Se não viessem, não tinha. Mas aí um desses jogos assim, né, que a gente tá... Um dos últimos jogos que o Romário tava aí, aí ia começar o brasileiro. Aí ele tava no Vasco, ele falou, ó, o Zagueirão. Falou pra mim. Ele falou, o Zagueirão, né? Fala uma coisa pra você, não tem mais zagueiro igual vocês não. Você é o Daí. Eu vou ser artilheiro e ser brasileiro aí. Depois você me fala. Eu vou ser artilheiro. Pô, 41 anos e foi artilheiro brasileiro. Lembra? Já, é final de carreira mesmo. É, cara. Ele falou, vou ser artilheiro brasileiro. Não tem mais zagueiro. E o Vasco é horrível. O Vasco briga até contra rebaixamento, tem uma arrancada com os gols dele e vai pra sul-americana. Exatamente. E ele o Robigol, Robigol brigando com ele, ele cabeça a cabeça. E ele virou político ainda, que político fala e não faz, né? Cara, a gente teve o prazer de receber que o Dela Cruz, que é um grande trapper e rapper da atualidade, ele falou assim, cara, o Romário, ele é o único cara falastrão que eu conheço que fala e não se dá mal. Porque normalmente o cara que fala muito se ferra, né? O Romário é o único cara que promete e cumpre mesmo, né, cara? É, na função dele ali que ele promete, ele cumpre, né, cara? Ele é... Pô, eu joguei com os dois na frente, pelo amor de Deus, né? Joguei o fenômeno e ele na Copa América em 97, campeão lá na Bolívia, eram os dois na frente. O zagueiro adversário não dormia na véspera, cara. Falei, pô, eu vou ter que marcar esses dois, cara. O que eu vou fazer da vida? É difícil, cara. O que os dois fizeram na Copa América foi um absurdo, né? Pena que jogaram pouco ainda na seleção. O legal é se tivesse jogado mais tempo, né? Vou te jogar uma casquinha de banana. Qual foi a melhor... Pra você, jogou com os dois, qual foi a melhor dupla de ataque pra você? Romário e Bebeto ou Romário e o Ronaldo? Ai, cara, agora você não apertou. Tipo assim, acho que pra seleção também, os dois foram um destaque, né? O Bebeto e o Romário, né? Eles nunca perderam um jogo na seleção brasileira. Jogaram várias competições lá atrás, desde a base. Os dois jogaram juntos, então é uma referência gigantesca, né, cara? Mas o Ronaldo também, pode ser campeão mundial também, fez a diferença na seleção. Eu só não me recordo desse detalhe, né? Se o Ronaldo teve derrota, com certeza ele teve derrota na seleção também, né? Então isso aí é um ponto que se equilíbrio. Com o Romário, não. Com o Romário, não. Porque eles jogaram pouco tempo junto até. Foi pouco tempo, mas também não perderam. É, então. Mas aí, eu fico pelos dois. Bebeto e o Romário por quê? Porque jogaram muito tempo juntos e sempre fizeram sucesso. E aí, o Ronaldo tá nos vantagens e jogou pouco tempo com o Romário. Se tivesse ganho várias competições, aí ia ser uma briga boa pra decidir, cara. Agora vamos falar um pouco do que você leva, inclusive, quase que no nome. Se pudesse mudar, vocês devem botar Márcio Santo e Tetra do lado, Jânio. Vamos falar um pouco daquela trajetória pra aquela Copa. Eu até falei com o Tiguinhoff que a gente tá caminhando pra algo similar. Porque quando vocês vão jogar a Copa de 94, o Brasil não era campeão desde 70. Desde 70. E as três Copas que o Brasil venceu, as três tinham o Pelé. Então, o Brasil não tinha ganho ainda uma Copa sem o Pelé. E o Brasil acostumou mal o seu povo, né? Porque em quatro Copas, a gente ganhou três. Exatamente. E depois fica 24 anos sem ganhar. E a eliminatória, a classificação pra aquela Copa foi aos trancos e barrancos. Inclusive com pressão pro Parreira ser demitido, não convocava o Romário. Conta pra gente um pouco desse bastidor aí. Então, a seleção sempre tem dificuldade em eliminatória. Eu até comentei ontem com os amigos, assim, eu acho a eliminatória mais difícil que a Copa do Mundo. É muito mais difícil, porque envolve cada jogo a rivalidade, cara. É muitos jogos, pressão. A Copa do Mundo, dependendo do sorteio do teu grupo, não tem pressão nenhuma. Se você pega uma Finlândia, alguma coisa assim, ou Camarões, não tem pressão. Você vai jogar no estádio ali e outra coisa, a torcida vai ter mais brasileiro na hora do jogo. A Copa do Mundo é pressão. Tem cidade que você vai jogar, os caras nem deixam você dormir, soltando fogo a noite inteira, no hotel, do lado do hotel. Sabe? É pressão grande. E o Brasil tem essa pressão, cara. Todo mundo quer ir pra Copa do Mundo. Por mais que eles não tenham a tradição de ir pra Copa do Mundo, eles querem o sonho. Quem não for, é o sonho de ir. Então aumenta mais a rivalidade. Eles querem ganhar, querem fazer ponto. E o Brasil sempre tem dificuldade em eliminatório por causa disso. É difícil jogar em eliminatório. Mas o Brasil vai, claro que vai. Mas essa Copa foi assim, né? Essa eliminatória foi assim, foi difícil. O Brasil também, naquela época, o brasileiro não tinha mais paciência na seleção. Já era muito tempo sem ganhar, tava um tempão já. O brasileiro não aguentava mais ver a seleção voltar mais cedo, não jogar uma decisão. E aí, na Copa, na eliminatória, realmente foi pressão grande. Nós perdemos aquela primeira derrota eliminatória pra Bolívia, lá na Bolívia. E eu me recordo que nós chegamos, nós pegamos um voo fretado já depois do jogo e já voltamos rápido pro Brasil. Chegamos três horas da manhã em Teresópolis de novo, né? E aí nós chegamos três horas da manhã em Teresópolis. Perdão. O Pai Herrera pediu pra todo mundo se reunir na sala grande lá. Ninguém entendeu nada. Tudo cansado de viagem, né? Três horas da manhã, já queria tomar um banho e dormir. Ele não queria conversar com todo mundo aqui. Ninguém entendeu nada. Três horas da manhã em reunião. Aí ele falou, ó, o negócio é o seguinte. Eu tô saindo da seleção agora. Eu tô me despedindo de vocês aqui agora. Eu tô saindo agora. Ninguém entendeu nada. Mas por que, professor? Eu falei, ó, é o seguinte. Eu, quando a imprensa fala da parte tática, técnica, tudo bem, pode falar. Porque eu não fiz certo. Eles estavam me envolvendo na minha família. Estão falando até da minha família, envolvendo o nome de família e tal. Aí eu ponho chapéu de burro até na família, em charge. Aí não, né? Aí nós seguramos ele, cara. Ele já tinha despedido a gente. Aquele dia era o último dia dele. Não, 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 chefe. Nós ficamos até o final. A partir dali começou mais a união ainda. A história de estar de mão dada, em Recife. E foi o Ricardo Rocha que deu essa ideia. É, o Ricardo deu essa ideia aí. Aí ele deu um azar. Nós prometemos. A recepção que nós tivemos em Recife foi impressionante. Desde o dia... Ali é uma virada de chave pra seleção. Foi, cara. Desde a chegada. Porque aquilo que eu falei, é difícil o eliminatório. Porque no Brasil, principalmente no Brasil, é mais difícil do que fora. É pressão. Vai jogar em São Paulo. Aí não tem jogador que joga em São Paulo, que não tá na seleção. É só vaia. Vaia. Aqui no Rio também é uma situação. Grandes capitais que não tem um jogador do estado na seleção. É vaia. E aí, assim, cara. Foi uma pressão grande eliminatória. Eu ouvi entrevista do Parreira falando que no Rio Grande do Sul até pedrejar o ônibus da seleção. Sim, cara. Teve. Aí fomos pra Recife, cara. Mas, meu Deus. O aeroporto lotado na chegada. No treino, na véspera do jogo. Tinha mais gente na véspera do que no dia do jogo. Pra ver o treino. E aí foi uma festa gigantesca, né? E aí nós falamos assim... Aí nós ganhamos da Bolívia, de seis e tal. Aí nós prometemos, ó. No ano que vem, na Copa, se a gente for campeão, a primeira cidade que nós vamos desfilar vai ser Recife aqui. Aí deu certo. Nós fomos campeão. Aí o Ricardo, um calor gigantesco lá, né? O Ricardo caiu na besteira. Quando chegamos de viagem, ó. Nós já abriu o avião. Eu vou descer lá, porque ele é palhaço, né, cara? Vou descer e vou beijar o chão, minha terra. Aí ele foi beijar, queimou, foi até bolha, cara. Estava pegando fogo, asfalto. Ele desceu primeiro na escada do avião, foi beijar o chão. Vou fazer igual o papo, vou beijar o chão. Fechou de bolha na boca dele. Figura, cara. O Ricardo é gente boa. Tive com o Ricardo algumas vezes. O cara é gente boa, adora o Ricardo. Beijão, meu zagueiro. E incomodava a vocês internamente a não convocação do Romário? Porque a gente sabe, é público, já se passaram muitos anos. O Romário deixou de ser convocado por uma briga, de uma convocação que teve. O Parreira preferiu colocar Bebeto e Careca. E ele fala que era questão de coerência, porque eles já vinham mais tempo. O Romário foi convocado depois. E o Romário foi dar uma entrevista pra imprensa, reclamando, ah, absurdo, tá no banco e tal. Vim da Europa pra cá pra ficar no banco. E o Parreira ficou magoado e não convocou mais ele. É, o Romário sempre foi assim, né, cara? Ele não é de mandar recado, mandar alguém pra falar pra ele. Ele vai lá e fala. Ele fala na cara da pessoa, né? Só que nem sempre a pessoa quer ouvir aquilo que ele quer falar, né? E foi isso, né? Mas que o comandante era o Parreira, né? Tu acha que o Romário mandou mal nesse aspecto? É, é uma situação parecida agora com o Neymar lá na... Conta a Venezuela, naquele que ele fez com o presidente, né? Pelo amor de Deus, né? Você não pode fazer nunca isso aí. E tem que ter respeito, independente do que vai acontecer. Tem que ter respeito. Você tem que saber. Ainda mais quando você tá na Europa, cara. Você pega a cultura europeia... Você vê algum europeu xingando o treinador porque não jogou? Você vê a cultura maior boa esperando o momento deles entrar, tal. Eu joguei muito tempo na Europa, aprendi isso aí. Chega a hora de entrar e resolver. Só que, assim, ali... Aqui no Brasil a cultura é outra, né, cara? Aí ele começou a meter a boca na comissão, tal. Aí os caras ficaram queimando com ele. Não chamaram por causa disso, né? Aí chega uma hora que teve que chamar, né? Teve que chamar, senão não chamava. Não, eu acho que ele teve que chamar. Tinha muitos jogadores. O Milha também, né? Pô, na época era ganhando muito o Milha. Porque ele não tinha chance com o Parreira. Mas tu acha que se a classificação da seleção não estivesse balançando, o Romário não tinha sido convocado e automaticamente não tinha ido pra Copa? Não, porque eu... Pô, você não pode ficar... O resto da vida você não convocou o Romário. O Romário estava na seleção, na Barcelona. E voando. Voando. Você não pode... Você tinha que dar um jeito de trazer o cara, né, cara? O cara é... Aquilo que eu falei. Dentro da área, pra mim, é melhor que eu vi, né? Assim, então... Eu acho que a comissão teve várias reuniões entre eles lá. Falei, não, vamos ter que chamar o homem, né? Independente se deu de espelho ou não de classificação pra Copa do Mundo, mas ele tinha que estar junto. Antes, né? Chegar antes. Mas eu falei que ele colheu aquilo também que ele plantou, né? Ele falou besteira dos caras no começo da eliminatória, né? Da comissão. Aí os caras também deram um gelo nele, né? Mas ele voltou na hora certa também, né? O Romário já viu em entrevistas citar que aquele jogo contra o Uruguai foi o melhor jogo dele com a camisa da seleção brasileira. E ele foi tetra depois, mas ele sempre fala que a melhor atuação dele com a camisa da seleção foi aquele jogo com o Uruguai. Quando ele é convocado... É dele, né? É, sabe? Quando ele é convocado, vocês sentem nele que ele tava babando, tava com aquela coisa assim, irmão, hoje eu vou arrebentar e não tem pra ninguém porque os caras me deixaram na geladeira um tempão, hein? Você sentia isso nele? Ou ele era frião? Não, não. É, ele é frio. Sempre ele é frio, né? Aquele GD lá. Mas, assim, não sei se você já entrevistou o Ricardo Rocha aqui ou não, né? Não, tá pra vir aqui, Ricardo. Então, ele vai falar isso aí, porque ele falou pro Ricardo, né? O Ricardo, na concentração, era ele, os dois no quarto, antes do jogo. E o Ricardo já falou, fala isso aí, já ouvi ele falando também. Ele falou pra nós, ele falou em várias entrevistas aí, que o Romário falou assim, amanhã eu vou dar caneta, eu vou dar chapéu, três coisas que ele prometeu lá e fez. Entendeu? Ele deu a caneta, não sei se fala a memória, o Maradona jogou esse jogo? Não. Jogou, acho. Ele deu a caneta no Maradona. Esse jogo, ou foi na Copa América, de 89. Já não vou lembrar, né? Não, foi nesse jogo no Maracanã. Acho que o Maradona jogou, que ele deu a caneta no Maradona. Aí, ele acha que, sei lá, tudo que ele fez no jogo, ele fez os gols ainda, se ele acha que é melhor a atuação dele, eu concordo com ele, então, né? Mas, ele foi realmente, ele veio motivado, né, cara? Fala, pô, a minha chance agora é de, de tirar o atraso, né? Ele tirou o atraso ali da, da eliminatória inteira, né, cara? Ele ficou a eliminatória inteira sem jogar, então, ele falou, pô, é hoje o dia do... E ele tinha muito recurso, ele tava bem fisicamente na época, né, cara? Então, quando você tá bem fisicamente, o atleta, o seu programa aqui, você realiza. Quando você tá mal, o seu programa não realiza. Não vai conseguir realizar. E eu lembro, assim, que em 94, uma coisa que você me comenta, assim, a preparação pra Copa, desde Teresópolis, nós ficamos 30 dias aqui, pô, ganhando físico, tá um calorzão em Teresópolis. O Romário, todo mundo sabe que ele não gosta muito de treinar, não gostava. Mas naquela época, ele tava motivado pra Copa, cara. Ele puxava treino físico. Ele era... O primeiro da fila, assim, eu ficava impressionado. Ele tava bem, ele chegou voando na Copa, né? Ele chegou voando lá. Os gols que ele fez, tudo em velocidade, ninguém pegava ele e tal, né? Então, a motivação conta muito, né, cara? E a parte física. Não existe um mau jogador, existe um jogador mau fisicamente. Entendeu? Se ele estiver bem fisicamente, ele vai realizar aquilo que ele pensou. Entendeu? É assim que funciona. Agora, quando vocês vão pra aquela Copa, e aí eu queria pegar um pouco como é que tava a cabeça do grupo, vocês saem do Brasil. A imprensa, não. A imprensa tava ainda olhando o Brasil torto, desconfiado, te pegava muito no pé do Brasil, o Brasil não jogava bonito. Porque o Brasil, pro brasileiro, não adianta ter resultado. Você tem que ter resultado e dar espetáculo. A gente criou essa cultura no Brasil. Mas é um erro. Então, vocês apoiavam muito. O Parreira, o que ele falou pra nós, assim? Tinha na preparação, no começo da preparação, ele falou assim, nessa Copa, nós vamos jogar igual brasileiro, vamos marcar igual europeu e jogar com a bola no pé igual brasileiro. Vamos marcar igual europeu, que ele gosta de marcar, não vai ter que marcar, não pode dar chance. E foi isso que aconteceu, cara. A gente marcava, o Tafaré, eu brinco com ele direto, cara. A gente tá reunido, assim, nós do Tetra, aí eu falo assim, qual o Tafá? No mês da Copa, a gente entrava em campo, cantava o hino nacional, depois que cantava o hino, eu pegava, enchei de revista pra você, você não fez uma defesa na Copa, cara? Os caras não revistas na hora do jogo, cara. Você não tá bolhando nos pentes, eu bosto pra fora ainda. Pô, Marcelo, não fala assim, não, cara. Ele chegou a pegar um. Ele não fez uma defesa na Copa, cara. Foi, assim, bem tranquilo até. E... É... Você fez uma pergunta, desculpa, o Lino. O que eu ia te perguntar era como é que vocês lidavam com isso, porque, assim, queria saber como... O grupo tava fechado internamente, vocês estavam muito confiantes que conseguiriam ganhar aquela Copa, porque a expectativa da imprensa naquele momento e da torcida não era bem essa, era olhando a seleção ainda meio que pé atrás. Divinuiu lá um pouquinho, Tiago. O que nós fizemos foi... Divinuiu lá um pouquinho. A diferença que foi feita foi a união, cara. Eu falo sempre, mas onde eu vou. Eu trabalhei em tantos clubes, grupos diferentes, vários clubes também dentro da seleção brasileira, desde 90. Eu joguei 90, 98 seleção. E o grupo mais unido por aquilo que parece foi daquele da Copa em 94, que eu vi até hoje, assim. Porque você sabe que tem vaidade. Quem tá no banco quer jogar, não queria estar ali. Esse grupo não tinha isso. Quem tava no banco tava torcendo, você sentia, tava torcendo, porque a gente tava no carrinho, dividia uma jogada perto do banco, assim, os caras levantavam, batiam a cabeça no... Ficando de ganhar, comemorava, entendeu? Então eles passaram energia muito boa pra gente dentro de campo também. São vários fatores, assim. Uma coisa também que deu uma injeção de ânimo muito grande pra gente foi o Senna. Entendeu? Ele foi naquele jogo lá em Paris, ele deu o chute inicial, tal, né? Aí depois ele foi no vestiário e falou pra nós, brincando assim, falou assim, ó, esse ano aqui, eu ou eu, vocês vão ser tetra. Que ele ia ser o quarto título mundial dele, né? Aí um mês depois ele morreu, cara. Um mês depois. Então, tanto é que nós fizemos homenagem na Vota Olímpica, depois campeão, Senna, aceleramos juntos, tal. E até hoje a gente tem amizade muito grande com a família do Senna, né? Vários eventos que tem, eles sempre chamam a gente, né? A Viviane Senna. A gente criou um vínculo muito grande com a família dele por causa disso também, né? E isso aí deu uma injeção de ano muito grande, né? Que antes da Copa Começar, a gente falou, pô, o Brasil já tá de luto, gente. Pô, desde 70 que um ganho, o Brasil já tá de luto. Isso aí foi dando uma injeção. A gente não tinha medo de ninguém, não, cara. Podia cair quem fosse na nossa frente, podia ser a seleção da FIFA e vão enfrentar bonita, não tem problema não. Aí chegou, aí quem chegou na final é a Itália? Beleza, vai ser a Itália a vítima. Quem chegar, nós vamos ter que atropelar. Então, em momento algum, na cabeça de ninguém teve dúvida. Isso aí que tem acontecido na seleção. Não pode ter dúvida. Fala, pô, eu vou chegar lá, eu vou chegar. Não sei como, eu vou beijar a Taça, não importa quem vai chegar na feira contra mim, se chegar, azar dele. Tem que pensar assim. E aí nós chegamos assim, cara. Foi pros pentes, nem nos pentes deu dúvida. Eu acabei perdendo o primeiro pente na decisão. Mas assim, eu era o melhor batia na seleção. Desde a preparação de Telesópolis aqui, a gente acabou o treino, o Parreiros escolheu cinco, seis, ficava batendo pente depois do treino. E eu bati, o goleiro não saía na foto. Pô, olha quem que eram os do goleiro. Tafarel, o Gilmar, o Rinaldi e o Zete, cara. E eles não pegaram pente nenhum, nem aqui, quando a gente tá treinando aqui no Rio, nem lá nos Estados Unidos. Treinava lá, batia depois. Só que eu fui influenciado na final, cara. Na final, eu mudei por quê? No dia da peleção, lá pra falar da Itália, o Parreiros começou a falar do Palho, cara, tem que falar do goleiro e tal. Tinha jogado o último campeonato italiano. O Branco jogava no Gênero, o Dunga jogava na Fiorentina e o Tafarel jogava na Reggiana. Então eles conheciam bem a situação da Itália. Aí começavam falando do Palho, cara. Aí os três foram um ano e falaram assim, ó, o Palho falhou muito nesse último campeonato italiano pelo lado direito. Teve muita falha grotesca pelo lado direito. Então, gente, vão chutar, vão fazer ele trabalhar pelo lado direito ali. Se der, vão chutar bastante ali. Vão fazer ele trabalhar ali. Beleza. Aí se você for lembrar daquele jogo, o primeiro lance, quase ele tomou o frango dos frangos. O Malu Silva chutou. Ele vai encaixar e ela bateu na trave. É. E volta nele. Volta, ele beija a trave e tal. Beleza. Durante o jogo, ele deu uma só olhazinha pelo lado direito. Aí eu nunca imaginava que ia para os pênaltis. Porque o Romário perdeu um gol ali que ele não perde dentro da área pequena ali. Pelo amor de Deus. O Romário perdeu aquele gol. Bola rolada pelo Cafu, né, para trás. É. Aí foi para os pênaltis. O Paeira entrou em campo com o juiz para o final da prorrogação. Então, em campo, foi lá onde eu estava. No campo. O Romário bateu o primeiro. Falei, bata. Então, tá. Vou decidir os outros quatro. Foi assim. Vou decidir os outros quatro. O batedor dele ter o bola um era você, né? Eu falei, é. Só que naquela caminhada do meio até o pênalti eu vi, passou esse filme do lado direito do Palhuca. Aí eu falei, vou bater no lado direito. Aí eu troquei. Aí ele pegou. Mas pelo menos eu acertei o gol, né? Ele pegou na ponta do dedo. O Baires bateu o primeiro para a Itália. Começou a Itália batendo os pênaltis. O Baires não. Lá em cima. Então, hoje não acharam a bola dele. Mas, aí beleza. Eu errei, ele errou. Aí ficou quatro para cada um. Mas, em momento algum, o Brasil vai perder. Será que vai dar? Não passou isso na cabeça. Ah, beleza. Quatro para cada um. Não entrou aqui. Aí o do Baires não entrou, mas a gente vai ganhar de qualquer jeito. E o Romário, em momento algum, entrou pênalti. Nem um dia. Aí ele falou, não, eu vou bater aí. Vou bater. Ele bateu na trave e entrou assim. Dá bem, né? Graças a Deus. Mas, estava escrito lá em cima, cara. E era a gente que tinha que ganhar. Aí o pessoal fala assim, pô, mas o Ricardo Gomes, o Ricardo Rocha, o Ricardo Rocha era para ser o titular e tal. Fala, meu amigo, quantos zagueiros passaram desde 70 na seleção? Todo mundo teve chance. Todo mundo. Eu não peguei chance em lugar de ninguém. Estava escrito lá em cima que tinha que ser comigo ou daí. Entendeu? Aí nós voltamos na hora certa e entramos no time. Eu fui eleito o melhor zagueiro da FIFA, tudo, né? da Copa, entrei na seleção da Copa. Então, eu não aprendi a jogar seis meses antes da Copa do Mundo, né? Isso é legal. Uma coisa legal que dá para comparar dessa seleção de 94, vou até pegar o exemplo da última campeã do mundo que é a Argentina. O Parreira não teve medo de mexer. Porque o primeiro jogo o Ricardo Rocha sai de titular por uma fatalidade, foi lesão. Foi lesão. Aí você assume a posição dele. Não, não, não. Perdão, o contrário. Entrou eu e o Ricardo. Perdão. Aí ele teve a lesão e entrou o André no ganho. Exato, exato, exato. Troquei a bola aqui. E o Raí não estava performando e o Parreira saca ele e coloca o Mazinho no time. E ali a gente vê a força do grupo que o Leonardo tem a expulsão da Cotuvelada com os Estados Unidos e quem é decisivo no jogo seguinte é o Branco com a batida de falta. Então você vê naquela seleção ali em alguns momentos ou modificação do Parreira por achar que quem estava no banco performaria naquele momento do que o titular. Do que o titular. e muitas das vezes essa questão do jogador por algum motivo o Jorginho ficou fora por exemplo também na final e o Cafu entrou e poderia ter saído do pé dele o passe do gol do Romário. Então você vê ali um grupo e a Argentina estreia nessa Copa perdendo para a Arábia e o treinador sem medo ele mexe o time por completo e vai modificando até a final. E a gente vê que às vezes alguns treinadores morrem abraçados com aquela convicção das eliminatórias e às vezes esquece que a Copa são sete jogos que vão até a final. Você tem que pensar jogando. Torneiozinha a Copa é um torneio né cara. E você falou tudo isso aí a gente o Parreira ele é um estudioso ele rodou eu acho que o treinador que mais trabalha na Copa do Mundo por seleções diferentes eu acho que é o Parreira ele tem uma experiência muito grande na Copa do Mundo e essas mudanças e essas mudanças realmente teve que ter mudança de lesão ou parte técnica também o Branco por exemplo ele ia ser cortado também ele estava com uma lesão na coluna assim na primeira fase no ciático é no ciático ele ia ser cortado aí o que eu segurou ele foi o doutor Lid eu falei não é a primeira fase eu vou eu consigo ele para outra fase o Branco eu recupero aí o pessoal confiou nele ele segurou tanto é quando ele faz o gol contra o Land você vê que ele vai chorando abraçar o doutor Lid que o que eu segurou ele foi o doutor Lid lá na seleção e aí o Branco é uma experiência gigantesca Copa do Mundo aquela falta que ele cavou ali que ele já faz a falta no começo da jogada inclusive é e aquela falta ali que ele cavou foi ele cavou para ele mesmo até né mas assim nós temos jogadores assim que estavam prontos para entrar e ajudar o grupo isso é legal estavam no banco mas estavam ligadão normalmente o cara fica no banco até desamacho chuteira não vai entrar hoje mesmo daqui a pouco chama o cara o cara não está no jogo o atacante ele tem que saber como o zagueiro se posiciona você está olhando ali que está no banco o fraco dele é esse aqui a velocidade quando você entrar em campo você já sabe o que fazer eu vou jogar desse jeito que ele tem dificuldade se você não está prestando atenção você está lá deitado resenhando você entra no jogo você entra perdido ele não é render entendeu porque é isso que o cara do banco tem que fazer ele tem que fazer a diferença quando entrar a favor não contra essa seleção ficou marcada para muitos não dava espetáculo mas era um time muito coeso equilibrado e coletivo mas rolou muito a narrativa depois da copa de que era a copa do Romário e era o Romário mais 10 isso incomodava vocês? não ele fala direto que ele trouxe a copa para o Brasil aí onde eu vou eu falo assim não, torce a copa mas ele foi jogar tênis nos Estados Unidos ele não foi jogar tênis não é assim ele podia fazer 3 gols no jogo e tomar 4 não é ser campeão nunca não é assim não quando você tem um grupo cara se um grupo todo mundo pensa igual vai ser campeão não adianta só um pensar só o Romário pensar em ser campeão então todo mundo pensava em ser campeão ali todo mundo se ajudava a gente conversava muito assim na concentração eu não sei não ver mais isso por exemplo uma coisa errada a CBS está fazendo hoje em dia antigamente eram 2 no quarto hoje em dia não é mais é 1 em cada quarto o jogador só se vê na hora da refeição na concentração é errado eu ficava quando ele ia no quarto por exemplo amanhã ele gosta de chegar assim já se programando para marcar o cara no outro dia tinha conversa a gente se programava não tinha surpresa ele gosta de bola longa não ele gosta de fazer a parede então sabe já sabia acabou isso aí uma coisa errada disso que eu falo isso aí eu já falei para o pessoal da CBS pô tem o zagueiro com o zagueiro no mesmo quarto atacante com o atacante ali pô o zagueiro gosta de ah ele é lento então vamos fazer esse tipo de jogar fazer a tabela pô isso aí resolve ir no campo aí os caras só se veem na hora da refeição desce come volta para o quarto sozinho computador entendeu celular aí vai para o jogo é muito respeito eles não tem contato não tem intimidade com o outro ninguém dá dor no outro pode reparar pô você viu o Dunga dar uma cabeçada no Bebeto em um dos jogos aí da seleção lá dentro meu amigo está o nome joga ali quer ganhar quer ganhar agora para te encerrar o assunto do Tetra queria que você relatasse qual é a emoção de ser Tetra campeão mundial e se não sai um peso nas tuas costas porque teu primeiro a bater e perde acredito que você fale assim meu irmão se Deus o livre a gente não ganhar isso aqui vão me cobrar quando tu vê o pênalti do Bajo voando na lua lá e te emocionou viu o Galvão gritando o Tetra tu acha que ele realmente pegou a emoção daquilo ali o Galvão ele marca duas passagens nessa Copa o Zinho em Ceradeira que acabou até o documentário do Galvão agora tem o reencontro do Zinho com o Galvão ele pede perdãozinho e marcou muito o Tetra o grito do Tetra ele se abraçando com o Pelé com o Arnaldo é nós jogadores eu não assisti nenhum jogo não tinha assistido até agora na pandemia a Globo reprisou os sete jogos da Copa os sete domingo consecutivos eu nunca assisti um jogo meu nunca tinha assistido aí é legal que mostrou para quem não viu para os jovens que não tinham visto o Tetra se você ver a estatística de todos os jogos cara da Copa não teve uma bola recuada nenhum jogo a gente não pega na bola assim tá lá no ataque vem tocando pro zagueiro é tudo pra frente direto eu tocava pro meia os meia já enfiava pro Bebeto pro Dunga não teve uma bola recuada cara o Brasil jogava pra frente só entendeu o Dunga eu falo do Dunga foi o maior passador da Copa imagina então foi legal que passou e reprisou esses jogos aí pra só ver o nível que era a seleção foi falado só escutar lá na época era assim a seleção era limitada mas é nada pô o que a gente fez os jogos ficou bem claro cara a gente era ofensivo a gente não jogou não teve nenhum recuo pra mim pra daí e essa história do Pente é aquilo que eu falei agora há pouco era cinco pra cada um a Itália começou batendo errou o Bares errou eu errei eu fiquei tranquilo se o Bares tivesse marcado eu ia ficar nervoso preocupado mas o Bares errou então era quatro pra cada um eu fiquei tranquilo entendeu o pessoal não acredita mas eu fiquei realmente vim tranquilo até o meio voltando ao meio de campo de novo e a emoção de quando o juiz apita e confirma passa o filme na cabeça passa o filme na hora imagina o pessoal pulando gritando em cima do sofá comemorando que copas anteriores parece que o Brasil não foi campeão na minha infância mas a gente comemorava pintava a rua antigamente parava o Brasil ponto facultativo nas empresas fechava parava a empresa pra o funcionário ver o jogo então era festa no Brasil inteiro então eu imaginei isso aí na hora só que o americano você tá lá naquela época o americano não existe em nosso futebol pra eles a gente andava na rua era um turistão formal anônimo a ficha caiu que a gente ia ser o campeão do mundo quando nós chegamos em Recife a Praia da Boa Viagem você não via nem areia nem avenida mais de 2 milhões de pessoas esperando a gente pra desfilar lá meu Deus aí ele caiu fez alguma coisa eu acho bem bacana pra gente encerrar com chave de ouro acho que você me deu um belo gancho e a gente termina por aqui e óbvio a gente vai falar de um assunto legal já já também você volta depois do teu retorno ao Brasil você tem uma passagem rápida no Atlético mas acaba indo pro São Paulo que é o teu clube do coração e que você saiu deixando uma promessa pra eles vocês tão me deixando embora aqui vocês ainda vão pagar muito dinheiro pra me trazer de volta eu profetizei você profetizou e fez igual o Romário essa profecia aí tu bancou mas assim eu sempre fui assim eu sempre confiei muito em mim eu sempre fui assim eu ponho uma coisa na cabeça eu alcanço e é assim que a pessoa tem que ser eu me sinto diferenciado por causa disso eu nunca me abalei alguma coisa apesar que eu fiz teste em vários clubes eu nunca tive eu não fiquei porque era difícil era longe da minha casa mas eu sempre fui aprovado o Cafu já teve essa dificuldade no São Paulo foi aprovado sete vezes oito vezes tal aí acabou sendo aprovado mas assim dentro do futebol graças a Deus eu sempre fui precoce sempre teve muita aprovação no futebol então eu falei se eu tenho qualidade então eu vou alcançar onde eu quero ir entendeu e aí eu realizei vários sonhos campeão do mundo campeão pelo São Paulo capitão como foi esse bastidor pra ir pro São Paulo? na verdade quando eu voltei pro São Paulo eu acertei com o Palmeiras o Felipão estava na Parmalat em 97 o Felipão mandou aquele o Renato Russo que era do vôlei que administrava lá ele estava no lugar do Bruno Oro ele foi lá na Amsterdã conversar comigo acertei salário tudo entre eu e o Palmeiras estava tudo certo e aí os clubes não se acertaram pelo valor do preço do passe por causa de sei lá 100 mil dólares alguma coisa assim melou a negociação aí saiu a notícia no mundo aí que não tinha fechado o Palmeiras aí o São Paulo foi lá decidido e comprou pagou 3 mil e meio de dólar na época era muito dinheiro em 97 era muito dinheiro aí cumpriu a profecia que eu falei pra ele e o diretor estava lá tu foi lá falando a orelha dele é meu parceiro lembra de mim essa história é comentada no bastidor até hoje eu estava de graça pra eles lá tiveram que gastar um caminho de dinheiro mas cara aquilo que eu falei a melhor coisa do mundo foi ter saído porque eu rodei naquela época era muito valorizado no interior de São Paulo era o celeiro de craque vinha tudo do interior que abasteceu os times grandes entendeu sempre foi assim agora parou faz tempo agora o ano de 98 e a gente finaliza por aqui foi um ano marcante pro São Paulo por algum motivo teve o título e do jeito que foi com o Raí vindo pra jogar só a final e o regulamento permitia isso à época teve o Morumbi que passou por uma reforma e foi reinaugurado ali naquela temporada fala pra gente a importância desse título paulista e você ganhar um título com o teu clube de infância de coração é então o Raí é um jogador que sempre deu muita sorte com o Corinthians contra o Corinthians sempre fez muitos gols contra o Corinthians aí o Nelsinho Batista ele voltou acho que faltavam uns 10 dias pra final ele voltou da França e aí ficou aquela dúvida semana inteira se jogava ele o Dodô jogou o campeonato inteiro titular e tal aí ficou aquela dúvida mas o Nelsinho optou por ele na final tanto é que em outro minuto lá nove minutos de jogo ele já fez um a zero pra nós contra o Corinthians o Raí fez uma diferença gigantesca mas aquela geração era maravilhosa eu cheguei no São Paulo o que atrapalhou no São Paulo eu ganhei poucos títulos eu ganhei só esse paulistão em 98 mas foi como você disse marcante esse paulistão porque marcou a saída do Denilson pro Betis também mas assim eu cheguei em 97 o São Paulo o Rogério Senna fazia uns 6 meses que era titular de São Paulo de titular e o São Paulo a cultura era revelar na época ela traz com o Tele Mundial ele investiu pra ganhar depois pra revelar eu cheguei nessa época tanto é que eu apresentei no São Paulo com o Silas o Silas vovia da Argentina porque eles precisavam de jogador experiente pra trabalhar com a molecada era muito moleque o Edmilson subindo o Denilson o Dodô o França tinha uma molecada jogava muito o Fabio Aurélio que depois foi pro Liverpool o Luiz Fabiano tinha um time uma molecada boa que subiu pro time de cima mas era muito moleque muito garoto e eu perdi muitos títulos por isso chegar na decisão era atração durante o campeonato era atração o São Paulo mas chegando na final tinha dificuldade tanto é que nesse jogo da final do Paulistão aí nós chegamos na final bem pra caramba até dois empates na final contra o Corinthians o Corinthians ganhou o primeiro jogo 2x1 no Morumbi no Morumbi revertou a vantagem pro Corinthians pro segundo jogo a gente tinha ganhado dois gols de ferência pra ser campeão paulista aí o Raí veio e fez essa diferença já fez um gol no começo do jogo e o França faz os dois gols o Corinthians empata o Didi empatou e depois o França mete embaixo do gol é mas nós tínhamos tecnicamente o que que é isso o lado esquerdo ali era o Serginho e o Denilson eu lembro que todos os jogos contra o Palmeiras o Arsenal nunca terminava o jogo sempre expulso quando era clássico contra o Palmeiras teve jogo que ele foi expulso pro primeiro tempo imagina o inferno que ele pegava o Serginho e o Denilson lá esquerda agora foi curioso você falar que o Rogério tinha 6 meses de titular e pra muitos o Rogério é o maior ídolo da história de São Paulo dava pra ver que o Rogério ia virar aquilo tudo e ninguém previa não mas assim ele já batia a falta nessa época já mas assim ele já tinha ganho ele não era titular na época do grande estilo de São Paulo era o Zé titular aí ele tinha entrado titular pra algum tempo mas assim ele já fazia gol naquela época tudo né o primeiro título dele foi comigo no São Paulo esse 98 foi o primeiro título dele na carreira no São Paulo em 98 e é engraçado que o capitão o zagueiro que tava no português veio no começo do ano em janeiro pro São Paulo e o rapidinho pra não estender aqui o Galo também os dois vieram português os dois estavam com 32 anos nunca tinha ganho um título eu falei ó vou dar um título pra você esse ano aqui tá louco 32 anos ganhei um título ainda esse ano aqui eu vou dar um título pra você brincando ah foi campeão paulista cara toque de presente pra você pegar a taça ficou 32 anos é muito tempo legal bacana o Rogério era realmente difícil de convívio o pessoal fala hoje como treinador que a relação com ele é complexa ah cara o que eu vou te falar eu fui capitão uns 3 anos em São Paulo quando eu saí pro Santos em 2000 ele pegou a faixa de capitão mas assim o Rogério ele não era se misturar com o grupo a gente de vez em quando tinha uma confraternização fazer um churrasco com o CT alguma coisa ele era do rock ele ficava fechado no quarto tocando a guitarra a gente faz um churrasco lavar todos os jogadores ele não era de se misturar muito nesse tipo de evento ele não gostava muito de se misturar com os jogadores então é ruim o elenco tem que estar 100% junto e isso aí vai deixar um pouquinho a desejar e agora a gente vai falar de um assunto bem bacana que é a Copa da Pelada queria chamar o Alisson pra poder bater um papo com a gente aqui também e essa resenha tá acontecendo muito em função também agradecer o Helder que me ajudou bastante na assessoria mandou um abração pro Helder também me ajudou lá quando a gente trouxe o Thiago filho do Zico e queria dar uns você deu uns minutinhos no finalzinho aqui pra gente falar da Copa da Pelada explica pra galera um pouco aí Alisson inclusive várias você só tá conectando teu microfone ali tem várias feras inclusive conta pra gente você que já jogou umas Copa da Pelada então o Alisson eu tive a oportunidade já de mais de 6 anos acho que a gente se conhece né Alisson e ele me convidou esse evento começou lá no Mato Grosso né começou em Bonito Bonito né aí tomou começou ele vai explicar melhor né mas eu faço basicamente esse ano vai ser o sexto ano que eu tô participando já do desse evento maravilhoso lá no Costão Santinho um hotel lá em Floripa e é um evento o maior evento do ano tem muitos eventos durante o ano no Costão Santinho e eu acho que é até do Brasil porque é uma festa de famosos no hotel né porque ele vai explicar melhor né Alisson como que é o o andamento do do evento aí primeiro prazer estar sentado com a gente aqui prazer é nosso estar contigo aí principalmente que eu sou vascaíno também oba tamo junto vem de uma vem de uma família de vascaíno meu vô português meu pai desde criança frequentando São Januário Maracanã e eu e eu tive esse privilégio de estar nessa essa família bom mas esse esse evento da Copa de Pelada cara é um case muito legal muito interessante eu comecei lá atrás em Bonito que eu moro em Campo Grande Mato Grosso do Sul né e comecei com a turma minha lá da turma do Unidos da Pelada que é a turma minha lá de Campo Grande da minha Pelada e hoje o negócio virou um evento nacional evento que tá no Brasil inteiro tem times hoje de várias regiões do Brasil e cada time a gente chama um ex-jogador pessoal da música vários youtubers influenciadores então é um evento cara muito bacana que a gente faz todo ano no Costão do Santinho Copa de Pelada é o nome pô bacana conta pra gente um pouco a galera que quer participar como é que faz pra participar dá um pouco mais de detalhes eu vi até que é num resort bacana que rola lá a gente fecha o resort Costão do Santinho inclusive foi considerado o melhor resort de praia do Brasil acabou de ganhar um prêmio agora no evento de turismo que teve e é um hotel fantástico all inclusive e a gente fecha inteiro e o pessoal vai e leva o seu time da Pelada Copa de Pelada todo mundo que é apaixonado de futebol tem a sua pelada né aí é dividido por categoria categoria livre 40 a mais 50 a mais 60 a mais você joga dentro do seu quadrado ali pra não ter muita discrepância e aí cada time a gente convida um ex-jogador pra tá podendo fazer parte é é um famoso assim né sim é um ex-jogador na verdade é um ex-jogador e mais famoso ainda tem cantores por exemplo esse ano o Tony Garrido vai tá lá pode ser ex-atleto né pode ser um cantor é na verdade é um jogador que eu chamo pra cada time é um jogador mais um famoso mais um famoso é aí dá essa pra dar essa essa estrela no evento né essa cereja do bolo ali pro evento e e eu com o Vascaíno pude ter a honra de levar o Felipe Maestro que é meu meu amigo pessoal também hoje aí ele pode jogar entre outros né já pude levar muitos tem tetracampeão pentacampeão vários pentas já foram lá também Denilson Edmilson Ricardinho vários jogadores de um peso muito grande o Zico já esteve lá o Zico já esteve lá uma turma muito bacana e quem quiser e esse ano não tem mais vaga pra time pra escrever o time porque já estamos há dois meses do evento né que seria do dia 12 a 17 de dezembro mas pros outros anos só entrar em contato com pode entrar em contato direto com nosso instagram arroba copa de pelada e aí lá ele pode estar se informando melhor ali e tal pro próximo ano esse ano quem quiser ir pra jogar vamos dizer no time avulso pra participar ali num time avulso pra conhecer e participar da festa também por ali pode estar pedindo as informações pra poder estar junto lá com a gente teve alguma história que te marcou que você viu alguém que foi jogar essa copa de pelada e lá conhecer um grande ídolo uma história marcante pra vocês um case legal desse de encontro cara desses 12 anos tiveram muitas coisas legais assim é uma que eu vou falar pra vocês assim que eu lembrei que me passou agora até na cabeça assim se eu fosse parar pra pensar não sei se seria essa mas que passou na minha cabeça o seguinte tem uma família que até o Márcio conhece que o Márcio até já jogou nesse time um pessoal de São Bernardo que é o Rubinho Toneto são dois gêmeos os caras figuras 60 jogam nos 60 e a esposa dele a Rose uma pessoa fantástica ela faz mais cobertura fotográfica do que os que a gente contrata do evento ela me manda um booking com mil fotos depois fotos top né e ela cara acho que ela gosta do evento mais do que o marido dela porque tem os shows a noite ela gosta daquele movimento ela gosta muito de futebol e teve um ano que ela falou assim uma vez pra mim assim nossa eu sou muito fã do Falcão e eu vi que o Falcão vai do futsal pô o Falcão do futsal vai que legal sou muito fã dele nossa eu vou fazer muita foto com ele e ela todo ano ela tem uma instituição que ela ajuda lá umas pessoas carentes ela queria levar uma camisa que ela comprou do time que o Falcão jogava pra ele fazer um autógrafo ela fazia um leilão e cara faltando um mês ela teve uma embolia mais ou menos resumindo ela teve que ir pra UTI aí depois ela saiu da UTI mas ela ficou no hospital não tava bem e não pôde ir era ela o marido os dois filhos e a filha aí ela chegou pro marido dela e falou assim não você vai com os meninos mas como que eu vou não você vai você vai você vai você vai e aí o marido a filha ficou com ela e o marido foi até pedido dela ele foi pô a gente chateado que gosta deles e tal e lá cara o Falcão ficou sabendo dessa história o Falcão pegou o celular e mandou um vídeo pra ela rapaz assim ela gravou até um vamos dizer assim até um documentário quase que ela gravou falando esse negócio que é pra você ver como que mexe com as pessoas é o próprio Márcio eu falo pra eles assim a gente que é apaixonado por futebol que gosta que via eles lá na na TV jogando fazendo história ou no nosso time ou na própria seleção brasileira pô a gente tá próximo de um ídolo desse é uma coisa assim que é muito bacana pra gente e num caso desse cara isso que o Falcão fez assim ela até falou que ela melhorou até do hospital por isso não sei se foi por isso mas que mexe dá uma injeção de ânimo a pessoa se sente valorizada ele com o celular gravando fazendo um vídeo então é uma história que eu acho muito bacana que ela se emocionou muito ela me ligou depois pegou o vídeo e falou olha eu posso fazer um documentário não sei o que não pode fica à vontade então eu acho muito bacana essas coisas assim tu tem uma história que você lembra que te marcou da Copa da Pelada Márcio fora aquela banda que tu queria dar naquele parceiro essa me marcou falou tudo eu tava pensando se ele me lembrou essa me marcou bastante mas então é engraçado que no ano seguinte todo ano tem né aí eu cruzei com ele assim pô aí ele veio um medizinho assim mas não pediu desculpa não né sem graça tudo bem o Márcio foi campeão já né Márcio foi dois anos em seguida primeiro dois anos foi campeão não e foi legal o homem fede a título onde ele vai é campeão mas ele não é zagueiro não ele é atacante quem sabe quem faz isso Mauro Galvão quando eu jogo Pelada com o Mauro Mauro vai de centroavante joga de zagueiro Mauro vai esse ano vai é o Mauro vai então eu não gosto de jogar esses eventos assim ficar correndo atrás é cara só a gente jogar sério o zagueiro os outros só só que é palhaçado e perder a bola toda hora aí você tem que jogar sério pra ir lá roubar a bola é como se você roubar a bola todo mundo levanta a mão o time inteiro lá na frente aí todo mundo quer a bola mas ninguém vai ajudar a recuperar né eu jogo do meio pra frente agora uma outra coisa também cara que marcou demais também cara foi até um foi até uma virada de chave até no evento também o Zico foi no ano e nesse ano que o Zico foi cara teve uma falta e esse ano o gol pô é é foot set né cara e desse ano pra frente a gente até aumentou um pouco o tamanho era aquele gol ali não é um gol um gol de society um gol de society mas não era tão grande né Marcelo um pouco maior do que o futsal assim é não é maior uma falta não maior mas um pouco maior não é um gol grande cara botaram uma falta teve uma falta o pessoal dos mais velhos estavam jogando né aí ah o Zico o Zico o Zico o Zico o Zico foi bater a falta cara você tava né Marcelo você veio do Zico rapaz o Zico foi bater a falta você imagina pra você ter uma ideia são dois jogos simultâneos aí ia ter um jogo do lado que era o jogo do Caio do Caio Ribeiro que ele tava jogando e o outro jogador eu não lembro quem era o jogador o Cacero Elano eu não lembro quem era eles pediram pra gente não fazer o jogo simultâneo pra eles também queriam assistir o jogo que o Zico ia jogar o Zico jogou um tempo fez até dois gols e um desses foi de falta cara teve uma falta no jogo ali pra eles o Zico pegou a bola cara foi atrás do gol assim ó mas muita gente na bancada o Zico foi lá e gol pois aí marcou também porque né por mais que eu sou Vasco mas o Zico é muito além de isso o Zico é o Dr. Sorcinha um dos meus sonhos de entrevista é o Zico inclusive né Helder inclusive né seu Helder o filho dele já teve aqui o Thiago mesmo o Vascaíno tem um carinho absurdo pelo Zico o Thiago também é nosso parceiro irmão o Zico não foi campeão do mundo mas é azar da Copa né é verdade o Zico o Roberto tem alguns caras que extrapolam o próprio clube Marcião essa câmera que é sua então se despede da galera quiser deixar algum recado ou até pra seleção que infelizmente ontem perdeu se quiser deixar um recado pro Guri aí fica à vontade não eu até comentei agora há pouco né que é deixar tem muitos jovens que estão começando a carreira também né então o recado é o seguinte se você for reprovado num clube não desista cara não desista se você tem confiança em você você vai chegar não sei o que é entendeu faça experiência no outro clube você vai ser aprovado eu tenho certeza disso entendeu e tem que ter dedicação cara porque Deus está vendo tudo lá em cima e tudo que você propôs a fazer fazer bem feito tiver personalidade pra fazer o resultado vai vir entendeu esse é o conselho que eu dou pros jovens então é isso galera Marcelo muito obrigado que honra fazer gigantesco receber um tetra né todo dia tamo junto muito obrigado pela presença do Márcio do Alisson também aqui a galera quiser conhecer a Copa da Pelada vou deixar até o arroba deles aqui na descrição do vídeo por favor então quiser conhecer um ídolo jogar uma pelada tá no resort fazer uma viagem de fim de ano aí relaxar a cabeça Copa da Pelada agradecer mais uma vez meu parceiro Helder que abrilhantou aqui a nossa mesa hoje então é isso galera assim a gente encerra a nossa edição número 109 e quinta-feira a gente vai ter o vocalista do grupo Bom Gosto o Bessa vamos receber ele aqui semana que vem tem candidato a presença de novo e acho que vai ter outro tetra hein vou deixar o suspense aí depois em off eu falo mas acho que vai ter outro tetra por esses dias também então é isso 1, 2, 3 futebolar tamo junto família e amanhã eu já tô aqui de novo horário de 6 às 8 pros vascaíno que tão aqui tem um mais um na mesa Vasca e Fortaleza hoje tomara que o Vasca e o Vasco vai as borra beleza tamo junto valeu fui tchau 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 tchau